O negócio tá mornado aí, nós temos que beber, hoje é dia de beber, ah, não sei o que eu não vou beber, não, porque não sei o que eu não vou beber, vamos beber, vamos comer churrasco, porque, ei, chá de bolo só presta com churrasco, música sertaneja, música de forró, a musicalidade só presta com churrasco, quem é que toma um chá de bolozinho, uma escal gostosa, sem churrasco, quem é que come carne se não tiver uma escal, Chega, tá morgado, o pessoal tá tudo reclamando, vocês estão entendendo, muito sério, né, muito sério, um bom curtir, que hoje tem live de novo, tem chá de bolo que eu tô trazendo, é o churrasco do Tiru, já tá assado, já tá assado mesmo, eu tô assando desde lá que eu vim assando, churrasquinho meio assadinho, gostosinho, tá bem gostosinho, pode comer, é o bom é mal passado, proteína, não, a mal passada desse tanto aí também, mas essa carne é a melhor carne do mundo, é a melhor carne do mundo, é a melhor carne do mundo, é a carne da Friboi, bicho, é a melhor, esperma entrando, vai, esperma entrando, a Friboi, alô Friboi, você vai comer, você vai comer, pode comer, deixa ele comer, na boquinha do Marrone, viu, tá cruazinha, deixa eu pegar outra marraçada, essa aqui, esperma entrando, deixa eu ver, dá pro Wesley primeiro, dá pro Wesley primeiro, eita, não, tá gostosa, é o ponto, tá crua, deixa sem vergonha, deixa eu queimar a mão um pouquinho, a hora que ela tiver boa no ponto, eu como, mas deixa eu te falar, é a primeira live que eu participo, que tem a Friboi, eu vejo que a Friboi são parceiros de vocês, mas por gentileza, manda, manda fazer esse churrasquinho aqui pra nós, a gente sabe da qualidade, mas eu já quero dizer e agradecer, porque aquele, ó, aquele freezer ali, ó, que tá ali, é o da Maturata Friboi, ali não dá pra fazer uma daquela que tá dentro ali não? É dali, lá, de lá, já tá indo dois, pra Fortaleza, um lá pra minha casa, e o outro pra? Lá pra minha casa, pra Fazenda, pra Fazenda, vocês estão com moral, porque eu, que sou amigo dos donos, não tem, tá indo, já tá indo, viu? Trouxe o chá de bolo, porque, ó, tem que rolar um negocinho, você vai tomar um negocinho comigo hoje, você vai tomar um negocinho comigo, Vamos turnar um negocinho, vamos fazer assim, ó, dedinho com o dedinho, vamos, Bota só o dedicinho, Pra ir pra onde? Dedinho e dinho, lá em casa, lá em casa, minha família sempre ensinou, Fazer o que? Assim, ó, bota o dedinho, unidinho, unidinho, Isso é pra fazer as pazes, né? Ah, tá, entendi, Unidinho, 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 Ah, mas a gente nunca, a gente nunca, Unidinho, 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 Amor sem beijinho, Marrone sem Bruninho, sou eu, assim, sem você Bruno e Marrone, sempre, e hoje é a noite, pra nós meter a chibata e vocês saírem daqui toda arrombada de tanta chibata assim de música de nós tomar uma da chibata da outra, já não aguento mais hoje depois da live eu vou tomar uma com você todo mundo aqui pra comemorar essa live e outra bate forte hoje eu posso tomar, hoje é sábado vamos tomar junto rapaz, hoje é sábado o churrasco é por minha conta e a gelada é por minha conta todo mundo vai beber hoje tem live de novo deixa eu cantar minha música por favor banda, dá licença tem música o Chirulipa vai cantar peraí Marrone hoje eu não tô bom pra beber eu tô maravilhoso já liguei a tv preparei o tira gosto a live já ia ser boa aqui não vai ter miséria se liga nos meus stories que a resenha é sábado hoje tem live de novo chamei o safadão pra gente tomar chá de bolo bom bebê, bom curtir hoje tem live de novo chamei Bruno e Marrone pra tomar um chá de bolo bom bebê, bom curtir hoje tem live de novo chamei Bruno e Marrone a gente toma chá de bolo bom bebê, bom curtir hoje tem live de novo chamei o safadão pra gente tomar chá de bolo Eu gostei, gostei Você viu? Boa demais Se liga na letra Segura aí, segura o refrão Vou beber, vou curtir Hoje tem live de novo Já chamei o safadão pra tomar um chá de gordo Vou beber, tem live de novo Chamei Bruno e Marroni pra tomar um chá de gordo Hoje eu não tô bom pra beber Eu tô maravilhoso Já liguei a TV Preparei o tiragosto A live tá roubando E não vai ter miséria Se liga nos meus stories E a resenha é essa Vou beber, vou curtir Hoje tem live de novo Já chamei o Bruno e Marroni Pra gente tomar um chá de gordo Vou beber, vou curtir Hoje tem live de novo Chegou o tiro trazendo um chá de gordo Vou beber, vou curtir Hoje tem live Já chamei Bruno e Marroni pra tomar um chá de gordo Vou beber, vou curtir Hoje tem live de novo E quem não beber Vai pegar no meu ovo É só pra encerrar Se não beber Não, não lembro Vamos se lascar Bora tomar um arroz A noite é nossa Muito legal Adorei, você que fez Pro livro pra você Nossa, a minha é do Foguinho Não tá de jeito Acabem que ela fia a sua Propositor, boa É boa a música Propositando Parabéns Bora, Foguinho Mas dá um beijo pro pessoal da Friboy Eu vou ficar esquentando a carne aqui Safadão, Marroni Vou deixar daquele jeito Uma das fábricas mais modernas do Brasil Uma turma gente boa demais Piauí, terra boa, né Wesley? Terra boa Já cantamos lá Muito legal Terra boa Você sabe que antes de cantar essa música Eu quero falar uma coisa que Que é importante pra mim Essa pandemia Deixou todo mundo um pouco Desequilibrado Psicologicamente E tem muita gente Que tá fazendo tratamento mesmo Psicólogo Verdade Psiquiatra Verdade Então Tem um tio meu que tá comendo bosta O cara que tá falando sério Não, mas é sério Porque fica mesmo Fica mesmo Eu não cheguei nesse ponto ainda não Mas Assim E Quando você tá bebendo Você acaba um pouco se exaltando E eu Com o Marroni naquele dia Eu falei Como eu falo com ele assim Há 34 anos Ele me conhece Eu acompanho Eu posso entrar aqui no meio? Pode Não, querendo entrar Eu vou entrar no seu meio Olha Entrando no seu meio Eu quero dizer o seguinte Eu acompanho Sei dos dois Isso aqui Esse bicho é sem vergonha Isso aqui é outro sem vergonha também Nós somos da fleiragem Da brincadeira Sempre nós fomos Isso extra Palco A gente sempre foi assim Sim É porque Tem que entender também Que o povo também Tá muito ao fundo da pele É o que tu disse O povo tá muito É Não pode falar nada Não pode falar nada Não sei o que Pô, a gente fez lives Arrecadamos milhões Milhões de produtos Milhões de alimentos Olha Ninguém fala coisa boa Vocês fizeram pra mim Eu deixo tu fazer a primeira voz Eu deixo tu fazer a primeira voz Como é que é Como é que é Vamos mandar a dupla Ele faz a primeira Eu faço assim Mas rapa o bigode Que eu não gosto Ai tem que rapar o bigode Porque é espinho É mesmo Mas é assim É porque realmente O povo tá aflando a pele Eu acho que eu só tinha que falar isso também É cara Eu tinha que pedir desculpa Porque eu tava errado Eu acho que todo mundo erra aí Todo mundo dá um vacilo Mas o que eu vejo em vocês Cara É que o seguinte Eu digo às vezes o seguinte Graças a Deus Que eu não tenho um dupla Se aquele dia eu errei Eu tenho errado bastante Eu e o Maroni O Maroni me conhece E aquilo que eu falei pra ele Eu acho que ele vai concordar Vocês sempre tiveram junto Igual o Mozo 34 anos Sempre tiveram junto Igual o Mozo Mozo? O Mozo? O Mozo O que que é isso? O Mozo Alves Vocês sempre ficaram juntos Igual o Mozo Alves Um colado no outro Os ovos né? Xande, deu certo Eles caíram também O Quen? Vocês estão juntos O Quen não Então quer dizer que o Quen Não tem esse O Quen é meu maestro ali Ele só tem um ovo Ah não Então esse aí é individualista Ele é individualista Eu sou família Eu gosto de juntação Agora só tem a pele Hã? Não, não vou mudar de assunto Bora Mas o importante é o seguinte Meu irmão Que vocês são O amor da nossa vida Sem vocês A junção que deu certo Talvez não teria dado certo Talvez não teria Deu certo Porque foi você Se fosse outra pessoa Que tivesse comigo Às vezes eu não teria Feito a dupla Não tinha ficado Já tinha separado Vai ter que aguentar nós É isso aí Mas é muita história Para contar Eu queria convidar Um amiguinho meu Para estar comigo Aqui neste lugar Porque eu trouxe Duas cadeiras Vocês perceberam? É chá de boldo Ah, glória a Deus Eu trouxe um amiguinho meu Que eu trouxe Para vir para cá Quem é? A minha filha é doida por ele Aliás, as crianças todas A juventude toda hoje É doida por esse menino Acho que é assim Tiro, tiro Então coloca lá em frente O Maravilhas da Terra Por favor Por causa da... É verdade Eu fico com ele aqui Para ele tomar um chazinho da Terra Isso, isso Maravilha da Terra E tem água e tem... Eu vou ficar aqui Pronto O meninozinho Ele é demais Ele é demais Eu posso dar a pista De quem é ele De quem? Começa com Enzo E termina com Rabelo Adivinha Ele é o filho do Bruno É, começa com Enzo E termina com Rabelo Tem gente que fala Que é filho do Bruno Marrone Mas não, peraí 34 anos É, o pessoal diz É filho do Bruno Marrone Vem para cá, meu caroto A gente é de filho Mas não divide tudo também não Divide mulher não dá, né? É complicado, né? É de quantos anos? A minha filha Sete anos? Nove anos Nove anos Louca por ti Você é demais O Brasil te ama, bebê Obrigada Você é o futuro do nosso país E você A maior revelação dos tempos Agora que está vindo agora É você mesmo Graças a Deus Obrigado Você quer sustentar teu pai Deus quiser Vamos sustentar Eu não sei se eu agradeço Se eu quero continuar trabalhando Não, diga amém Amém? Amém Amém Deus que Deus abençoe Você que é o pai do Enzo Rabelo hoje Porque esse menino está mais trato Que você na rede social Não, o povo chega Você que ele é o pai do Enzo Você é o pai do Enzo É, o pai do Enzo Desse jeito, acredita O Enzo tem mais seguidor Que nós dois juntos Tem, eu disse pra ti Faz teu nome, bebê É tu mesmo Rapaz, vai lá em seguidor Vai olhar o seguidor do Tirulipo E tem 21 milhões de seguidores no Instagram Não diz nada não Que os outros botam o olho gol Agora aí, bora lá Tirulipo é um cara Queridíssimo Que música vai cantar? Que música vai cantar? Não, você que sabe O Enzo, o Enzo Perfeitinho Perfeitinho primeiro Primeiro E depois Ei, ei Eu já mudei Já estava com 35 anos E não adiantou de nada Não, ele está ficando mais esperto Para cantar Ficando mais inteligente Mais sábio E o timbre está ficando bonito, né? Claro Graças a Deus Fica mais experiente Essa vai para o Matheus de Caó Vai cair, pelo amor de Deus Vou deixar Pelo menos falar de nós Por um minuto ou ouvir tua coisa Nem precisa me perdoar Nem precisa me perdoar Primeiro lugar de TT Bora mais música? O que que é pra fazer? Ah, safadão Sai daí, Tiru Desculpa, eu tava achando que eu tava errado Safadão é tudo Oi, sou eu? É só me chamar que eu chego num segundo Bom demais Ei, esse beijo que nós demos vai dar o quê? Eu acho que... Não sei Essa vai pra você, meu bem Vai pra mim? Pra você, meu avô Depois canta Vai dar namoro aí Gente que você me olha Depois de dar namoro vai dar o quê? Tirulipa? Vai dar o quê? Essa aqui, ó Quero ver Pra você, novamente Eu dou o que você quiser, diga Quer? Você quer? Quer 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 Dona Bill? É, Dona Bill Bill, 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 Bill Bill, Bill, Bill Daquela música Bill, Bill, Bill O nome dela é qual? É pra ela Maria Valmira Ah, tá Bill, falei Dona Bill Bill por quê? Qual foi o significado? Bill é de Chibiu Do Ceará tem negócio de Chibiu aí Bill de Chibiu Não, na verdade Eu não sei Essa pergunta Eu não vou nem saber te responder Mas deixa eu agradecer a turma Agradecer não Na verdade Mandar um beijo Você falou da minha mãe? É, um beijo Mas quem gravou primeiro essa música Foi nós, né, mamãe? Foi? Foi a gente Apesar de não ter sido sucesso Machuca demais? Mas foi você se gravar Machuca demais O que importa é a intenção O Belute tá ligado também O Belute O Belute Beijo, irmão Ei, irmão, vem cá O que é, cara? Essa calça é minha, viu? Custou a carata, velho Custou a carata Quando fala de paixão De sertanejo Eu fico todo sertanejo Mas não vai Essa calça aqui É o tamanho OP Gostei, viu? Ó, OP Filma aqui na frente É bom, fala E você me deu amor Certo Esse carro que sustenta Nó, Ruan, todinho Que dá o pão de cada dia Porque a gente trabalha Os contratantes Wesley, foi Quando você recebeu a notícia Que não tinha mais show nenhum Você ficou meio Rapaz Pirado Meu amigo Cara, eu fiquei meio doidão, velho Não Eu tinha que acabar de chegar Dos Estados Unidos Ah E eu tava lá na Disney, né? Tava todo mundo normal lá, cara Na outra Aí eu vim embora Três dias depois Parou tudo Três dias depois Eu comecei a sentir Uma ressaca do caralho, sabe? Eu achava que eu tava Com ressaca Ah Eu tava com o Covid Ah, você pegou logo no início? Bem, daqui Tem seis meses, velho Praticamente Então quer dizer que tu pegou Ele pegou Eu peguei também Você pegou o marrondiá? Peguei Me curei, graças a Deus E eu tava no meu rancho O que é que eu tô fazendo aqui, meu pai? Aí, velho Eu senti um injurzinho Eu tomava um ronal Aí Velho Eu falei Eu comecei a sentir uma angústia Não sei se era angústia De tipo Síndrome do pânico Ou depressão Caramba Esse negócio que dá Quando a gente fica triste, né? A pandemia você ficou doido Eu fiquei doidão, velho Fiquei doidão O patrimônio que nós mantém Bruno E o tanto de gente que depende Bruno, eu tenho E até hoje não voltou ao normal, cara Não, não voltou não Bruno, pra tu ter ideia Eu tenho duas filhas pra criar E uma mulher pra eu comer Todo dia É por causa do nosso dia a dia As condições começam a acabar, cara É complicado Você começou a falar uma coisa, cara E eu particularmente Agora fala sério Por favor Eu só falo sério Não, mas é sério mesmo Você falando sobre pandemia, Bruno E acho que um mês atrás Começaram aí as pessoas Principalmente o nosso meio artista O que ele tá querendo dizer É que morreu gente Eu sei, morreu realmente A gente sente que todo mundo Morreu da fome da gente Mas gente, tem gente morrendo de fome Ei, eu vou falando sério A gente precisa Olha, eu tenho um circo Tô falando sério Eu tenho um circo Meu circo tá parado há mais de 5, 6 meses Os circos do Brasil Eu tenho condições Graças a Deus Deus me abençoou Eu consegui arrumar o dinheirinho E segurar o circo Mas tem muitos circos aí Família de circo Que tão passando fome Passando necessidade Porque não abriu pro circo ainda Não abriram pro circo ainda Abriu bar Abriu... É, tem cidade que tá aberta Lá em Goiânia O pau tá quebrado lá Nessa fala do Tiru Por exemplo, não dá pra entender Você vê aqui nas praias As praias estão lotadas As praias, meu amigo E aí não pode fazer show Não dá pra entender Eu só quero deixar aqui É... É... Eu acho que é o nosso, né? É o nosso apelo É sobre o nosso meio Né? Pra que os políticos É... É... Olhem um pouco Pra nossa classe artística Wesley, é... Com a sua permissão Com a permissão do Bruno E do Tiru E também do... Por que tu fala do Bruno Do Wesley eu tô fora? Não... Eu posso permitir também, não? Não, porque eu te amo Deixa eu permitir Você é o último Eu te amo demais A internet sabe o nosso beijo já Você vai falar sobre o quê? Sobre o... Então, é... Eu queria falar sobre a Fernanda Primeiro Porque o Wesley tem que ir embora Ah, sua música? Pegaram eu de surpresa agora É, sei Pior que é assim mesmo A quarentena é assim Deixando nós todos apombaiados Todas apombaiados Mas sabe o que é? Eu acho que essa música Nós gravamos tem mais de 10 anos Pois é E ainda mais na quarentena Que nós paramos Paramos de exercitar Nós ficamos todos apombaiados Ah, exatamente O cara vai contar a piada Agora a gente esquece, macho Porque a gente tá todo apombaiado O repertório tem que ter coisado Por causa de que a gente Não se lembra Não lembra da piada? Isso é piada É um trem que tem que decorar mesmo É, o mesmo jeito Tem que decorar É Eu quero chamar aqui Só de... É ou não é Joe Klovan Damme? Olha aí, ó Ele veio igual o Joe Klovan Damme Olha aí, negada Joe Klovan Damme Por favor, câmeras Filme, a entrada de Joe Klovan Damme Vai, Joe Klovan Damme Você tem quantos anos? Eita, mas o Vistado Torado Isso não é pergunta Não é louco, mas não é possível, zé Aquela dança Tu lembra daquela dança do Fandam? O Fandam fazia assim, ó Vai, vai Vai, Fandam Vai, Fandam Joe Klovan Damme Ô, dona Cleusa Sofia Sofiazinha Diego Um beijo grande pra vocês Ei, vamos chamar ele, bora Fala aí, meus amigos Eu queria chamar pra sentar comigo aqui na mesa Eu não sei quem é Meu mestre Tom Cavalcante O Tom O Tom tá aqui E o Tom não sai de casa fácil não, viu menino O Tom não sai não Eu nem atentei que ele ia vir não Mestre Tom, vamos sentar na mesa comigo Só pra curtir um pouco Que Bruno Marrone de safadão Mestre Tom Cavalcante Os câmeras que estão aqui Que não tem ninguém aqui Só tem uns câmeras São seis Eu falei Vamos bater palco Os câmeras O Tom Cavalcante, senhoras e senhores Mestre da comédia Tom Cavalcante Vem pra cá, mestre Eu te vi Mandei um abraço pra você Porque eu sabia Eu tava te vendo lá No canto lá Cara, isso aí é Ele é um empate Patrícia, te amo, mãe Moço Aí eu mostro, hein Vai tomar um empate Aí você tem que respeitar, viu? Eu tiro o lixo Oi, pessoal Boa noite, pessoal que tá aqui Pessoal que tá em casa Eu tava em casa, cara Aí eu liguei na live Na hora que começou Aí eu digo assim Não, eu vou lá Dar um abraço nele Pessoalmente por trás Aí eu vim, entendeu? E tô aqui pra dar um abraço em vocês Não, volta aqui Tô brincando Tô brincando, tô brincando Por trás, tô fora Parabéns, parabéns pela live Assiste todas as lives, viu? Fala comigo em todas as lives Ele assiste Sim, parabéns pela live Tá linda, viu? O pessoal que tá em casa aí, ó Vai no QR Code aí Faz doação Faz o que tem que fazer A gente se reinventa Através de vocês Que estão nas lives, entendeu? A gente faz A gente converge O Brasil assiste Aplaude e doa Então é isso aí Isso aí Você é um mestre, cara Você é um mestre Pra todos os Obrigado Pra todos os Obrigado a todas as pessoas Que estão Assistindo A live do Bruno e Marrone Assistindo também A live do Safadão Mais o Tirulipa Continue fazendo A sua doação Piscite Ô É o Canabrava Vai tomar uma com a gente Canabrava 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 Criança Cãabra Parabra Alla Live mais linda Do que o Safadão Do Bruno Arronde Apre um as contínuas as pistas retracionar é a bola rolando pela batalha mas se para morrer 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 depois de me dar se eu bater uma falta em tiro limpo eu queria tomar um também um safadão todo bonitinho todo malhador mas se eu não quero parar para morrer na ponta direta voltando agora depois de tomar um ali fora ali também porque eu quero me embriagar ficar doido bateu de cabeça no canto do safadão e gol o seu cérebro você cansou como é que você cansei cansei você falta de preparo o cérebro dele está a mil por hora cansei o cérebro dele que cérebro é esse não tem aquela música que vocês cantam galopeira com o Chitãozinho Chororó eu fui fazer aquilo uma vez fui fazer uma vez com o Chitão que desmaiou caiu para trás desmaia porque desmaia teve um cara que desmaiou mesmo não desmaia no programa de televisão deles pressão demais eu levei eu levei o doido no programa mandei ele cantar caloteira ele achando que era caloteira 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 só que o pessoal hoje tem esse negócio de não pode pegar em coisa ele tem um garçom o garçom dele muito bom é muito higiênico conta daquele teu garçom da colher não porque o que acontece o pessoal que está em casa sabe que a gente está vivendo nesse processo de protocolo não pega nisso tem que limpar a mão eu tenho um menino que trabalha lá em casa que ele trabalha lá em casa e é garçom também e ele só trabalha com a colher amarrada num cordãozinho aqui porque o que acontece otimiza cai a colher do cliente ele já pega a colher aqui já entrega pro cliente não precisa ir lá na cozinha então a colherzinha higienizada já está aqui com álcool tudo já está higienizado por exemplo aí o marrone está aqui aí pergunta e quando como é que tu faz tu não vai no banheiro não precisa ir no banheiro fazer xixi aí tu não tem problema eu só faço abrir aqui o zíper já boto a colher aqui já boto pra fora com a colher entendeu não pego não não aí quando termina eu boto pra dentro e fecho o zíper é tudo limpo é tudo higienizado irmão Jesus amado não tem problema entendeu se tu quiser eu te levo lá no retorno cara isso é isso é canar viu Tom é brincadeira Deus me livre você está aqui ele não pega mais a colher rapaz isso é isso é uma voz isso é uma voz maravilhosa com a segunda voz linda o pessoal estava nas redes sociais aí acho que no Instagram aí não sei se você viu o pessoal postando aquele negócio nosso que é a brincadeira nossa no seu programa lá cara muito engraçado quando dá vaselina aí eu falei assim mas existe vaselina ainda aí você ah eu lembro isso é que não foi muito engraçado foi bom foi cão de couro humano rapaz o negócio está nas redes sociais aí foi 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 sacanagem agora eu perguntei vamos cantar que tal nós dois vai condicionado no clima a gente se manda até ver mais alto a gente tomando você bebe? não eu parei de beber eu comecei a beber com um ano com 14 parei 14 anos aí com 14 anos você parou de 1 a 14 aí com 14 eu comecei foi esse período mas você bebe quando você bebe você bebe o que? vinho? vinho tomo vinho tomo vinho a lembrança que eu tenho assim de tomar vinho foi quando o papai ainda não morava com a mamãe né? foi quando a minha infância a primeira lembrança que eu tenho da minha infância é o papai indo para um piquenique ele não morava com a mamãe ele indo com a mamãe eu indo com o papai e voltando com a mamãe eu lembro ela já grávida e eu na barriga dela ah entendi é exatamente entendi aí você lembra? eu lembro eu lembro já fez terapia? já fiz terapia safadão cadê cadê você? Bruno Marrone eu tava tomando uma cachaça acima da mangueira ontem caí da mangueira aí eu digo assim meu Deus olha o que a pessoa tem fé eu desabando eu digo valei São Francisco aí apareceu a voz disse eu vou te ajudar aí me segurou São Francisco eu digo muito obrigado São Francisco aí a voz veio de novo e disse Dai Chaga ou de Assis? eu digo Dai Chaga ele disse eu sou de Assis aí me soltou pá morri você morreu? morri eu disse vamos cantar galera vamos senta aqui pai Tom quem é que vai cantar agora? tô sentado aqui senta aí fica a vontade fica a vontade Tom um prazer ter você aqui viu Tom? prazer era mesmo uma honra um privilégio cara bom demais de coração é o mestre ele falou mais cedo a gente tava lá no hotel eu disse o Tom vai eu disse prazer prazer te amo te amo e te amo e amo esse Brasil todo que tá nos assistindo e o pessoal que tá aqui também vamos lá é você? tem que respeitar o Brasil os melhores que nós temos vocês que são maravilhosos coração de vocês acaba da voz abençoada todos os dois muito obrigado vocês nasceram um pro outro com certeza sim e Deus colocou você no mundo e disse assim vou te dar um irmão é verdade Marrone é verdade é tem 34 anos já que a gente canta juntos é muito bonito muito bonito não vai ser agora que eu vou largar o Marrone exatamente você não é besta exatamente é o ditado fazer sucesso até que faz manter, administrar essa vida o cotidiano o cotidiano é difícil não, não, exatamente o cotidiano exatamente tem que ter sabedoria eu tô com o estômago vazio se você não tiver sabedoria na vida esse aqui eu acho que eu vou desmaiar se você não tiver sabedoria na vida não tiver equilíbrio você joga tudo fora exato é o nosso ego, né nosso orgulho tem que equilibrar isso aí, né é difícil vocês dois são dois anjos que vieram, né cantar pra esse povão você imagina agora onde é que não tá chegando esta live pelo mundo pelo mundo a gente fica a gente que é artista às vezes a gente acha que a gente tá aqui dentro desse estúdio dentro desse ambiente bonito ok mas onde tá chegando e fazendo o bem que tá fazendo uma live dessa as pessoas então acho que Deus faz da parte dele eu acho que 90% quem faz a nossa esteira brilhar somos nós mas eu não quero beber agora levanta a mãozinha aê chá de mão o Marrone o Marrone a gente é parceiro de muito tempo de programa de televisão e eu digo que ele ele tem o carregador dele é 25 watts bem é lentinho isso não tô falando de sexo não tô falando não é de sexo não porque isso é do lado isso aqui é um perigo isso é um calando isso é um rapaz já não sei mais nada eu senti eu senti vai vai puxa essa aí puxa essa aí com todo mundo puxa um negócio legal vai eu não vou conseguir eu vou caldo de cana isso é caldo de cana caldo de cana que eu trouxe eu sei mas eu não posso beber cara eu fiz uma eu fiz uma eu falei com a Mariane que eu não ia beber entendeu então não bebe então meu irmão promessa com mulher se não cumprir estou dando um brinde com o microfone um brinde com o microfone eu tenho que tomar um castigo entendeu tá certo tá certo e a mulher falou tem que obedecer pode também você tá com um corpão bonito tá tá ele tá é o Dioclovo andando ele tá o que você tá fazendo dieta treinando é isso aí e sendo bem acompanhado por grandes profissionais resultado é isso aí dois meses graças a Deus você nunca teve barriga você nunca foi barrigudinho teve teve era uma barriga de lama era feia a barriga dele olha a minha live era um porco ele era um porco olha a minha live barriga horrível te juro horrível olha a minha cara na live do eu e o Luiz Carlos tava com quase 90 quilos mas sua bunda tá grande aí dentro 20 reais é agora aproveita é agora live sorte live sorte agora vai mas tem que ser agora o QR Code tá ali o QR Code é chulado lá em Goiás chama chulado lá no Ceará passou pela mão do corta bunda eu era meio chulado eu tinha uma vergonha de virar no palco tem umas mulheres que gostam de bunda né gosta a mulher a roupa fica melhor gosta alinhada você tá bonito de costa o Van Damme tá foda se o povo dissesse que ele tava bebendo ele não tomou uma dose tá gostosinho o Van Damme é fresco assim mesmo tá então Marrone 20 reais você concorre a não tem mais dinheiro não ele não tem mais dinheiro não mas eu tenho eu guardo dentro do sapato ali mais 50 não tinha mais não o todo é mais 50 apareceu não tinha apareceu canta Bruno e Marrone quem dá quem dá quem dá os quem dá os colaborando com solidariedade Deus dá em troca com muito mais retorno pode ter certeza eu tenho certeza absoluta disso a minha vida a minha vida toda foi assim porque lá em casa é assim eu fui o artista da família porque a gente era tudo lascado né aquele negócio de ficar pedindo café na casa dos outros essas coisas que nunca devolveu então aí o que que acontece quando eu cresci na vida que eu conheci o Chico Anís meu filho você quer uma chance na vida ou uma chance pra você aí eu conheci o Chico Anís e aí eu me tornei o cara que tinha o dinheirinho na família então hoje eu ajudo a minha família toda graças a Deus eu posso ajudar a minha família toda graças a Deus é melhor você ajudar do que ser ajudado todo ano é um carro novo que um pé eu não dou é uma coisa né o outro pé o outro pé Deus escolheu você exatamente o outro pé eu quero um apartamento eu não dou é assim a gente vai ajudando uns aos outros entendeu mas aqui não aqui é sério aqui o instituto aí sério tá aqui ele ajudou viu a gente falou divulgou e ele deu vamos lá que é um negócio assim fantástico é um forró estilizado e ao mesmo tempo ele descobriu isso é uma coisa tua Wesley é dançante pegante eu trabalhei em rádio a vida toda com o Iul Nogueira com a Manoel Gugel então eu conheço um pouco de rádio que eu trabalhei em rádio fui locutor de rádio né eu entrei em rádio com 17 anos na FM 93 a voz ainda porra YC 408 rádio 93 é FI você ali que participa só sucesso não dá ainda não você tem uma extensão de voz aí comecei a imitar o João Inácio Júnior que é um grande comunicador local lá do Ceará você fica sabendo a partir de agora da live de Wesley mas o Wesley ele modernizou o forró é mas é uma coisa dele é uma grife dele ninguém ia para eu quero ir para o Wesley safadão ele criou ele foi o único que afundou a própria banda dele que era a garota safada ele quebrou a banda e ficou na poesia o Wesley safadão dá um dó aí só um dó aí do Wesley meio que forró meio que forró a banda do safadão vai dá um dó ele inventou esse negócio aqui vai pra frente vai vai na batida batida do Wesley safadão vai batera ele criou o formato de música que foi criado o Wesley safadão cantando pra todo mundo era a música que nascia no Nordeste compositor ele cantou de menino cantando assim e tornou rei da live por isso eu estou aqui safadão lindão bonitão safadão bonitão lindão marrone morrendo e o sonho tá ele está fazendo a letra agora ele está repentista tá pra cair no chão esse negócio de repentista é do Ceará não é? é o ritmo dele que ele criou rapadão bonitão lindão esse homem é bruno e marron esse aqui que está todo de branco é pra cair no chão até com o som ok? vai fazer então todo mundo pedindo trava na beleza ou não é negado? a personagem nós já vamos voltar no sorteio do carro tá? só os câmeras trava na beleza depois você vem com um minuto um minuto o povo está mandando mensagem vai me pedindo esse um minuto aí mas tu tem que ficar no palco com a gente pra trava na beleza você e ele por favor é um momento um momento é esse a internet pede isso vai por mim por favor entrega aí gente por favor DJ por favor o que é isso aí eu estou me transformando vai por favor vem com aumenta o som seu cabelo é assim? vem, vem é o cirulipa e as imazona faz biquinho com as recalcadas olha o sorriso que ela tem buzinha e short de marca se liga no pisante da neném bufo querida trava na beleza enfina o bumbum faz carinha de princesa bufo querida trava na beleza destrava faz pose de maloqueira eu quero beleza eu quero beleza beleza cara de garota de garota doce de garota garota batendo selfie muito enjoada trava na beleza destrava bufo querida faz biquinho com as recalcadas olha o sorriso que ela tem buzinha e short de marca se liga no pisante da neném bufo querida trava na beleza empina o bumbum faz carinha de princesa bufo querida trava na beleza destrava faz pose de maloqueira bufo querida trava na beleza empina o bumbum faz carinha de princesa bufo querida trava na beleza destrava faz pose de maloqueira e aí bonita é você eu sou maravilhosa bufo trava esse negócio tá estourado muito legal essa música essa música é estourada trava na beleza isso aqui um cabelo desse mas o cabelo é dele mesmo uma peruca é dele travado você comprou né trava olha corra feio você não tem cabelo caralho você pode ei velho gordou demais entendi não isso aqui olha destrava porra destrava não tava mais aguentando trava na beleza trava na beleza trava na beleza assim ó você depila as pernas trava na beleza trava você depila as pernas não trava na beleza trava trava na beleza não o Marrone é mais caricato ele é mais caricato é muito mais Marrone trava na beleza destrava é a mesma bosta não muda não a cara dele travado ou destravado é a mesma cara puta que pariu manda um beijo pro pessoal ei gente acabou o live sorte o sorteio do carro fala pra nós reprodução acho que vocês eu cheguei aqui de emitido acho que vocês fizeram uma live muito muito sensível uma live muito muito cheia de qualidade esse aqui hoje cantou como ninguém eu até gravei porque o cara é uma segunda voz que todo mundo fala assim a segunda voz é mais baixa e hoje ele se superou hoje você eu não posso dizer isso pra você que eu não sou técnico não sou do The Voice mas o Brasil viu hoje você reverberando a sua voz pelo talento e um diafragma lindo até porque você não bebe nem bebe e não fuma Deus me deu nem joga barra Deus me deu o dom pra ele não fuma nem foge essa live de hoje e eu tenho uma coisa pra falar assim agradecer agradecer pela oportunidade de estar aqui a gente sempre tem que agradecer porque eu falei pro Eric os semelhantes se atraem não é por acaso que eu tô aqui é porque existe uma relação minha com o Tiru uma admiração desse cara aqui por mim e eu por ele entendeu desse cara lá em Mossoró velho é uma honra dele aqui as admirações são recíprocas é o Bruno o Bruno chegou pra mim e disse Tiru quem é aquele cara ali é o Tom Cavalcante deixa de brincadeira verdade não foi isso eu sou uma pessoa boa podendo evitar então eu quero dizer o seguinte não tô falando sério então assim hoje a gente fez um trabalho você tá falando uma seriedade tão grande que a gente tá cansado tá eu não porque eu tô só ali e a gente tá bebendo eu tô vocês assim o teu menino o teu menino é uma pérola o Enzo a voz dele é a sua voz amplificada pro futuro em nome de Jesus cadê ele ele não tá aqui não o Enzo já foi foi dormir minha banda foi embora já é por isso que em nome do Enzo eu queria encerrar eu não vocês cantando cantando pra esse país uma última música cantando pra esse país todo com a sua segunda voz e aquela sua voz é eu vou cantando valeu valeu gente obrigado não não mas essa realmente é a penúltima é a penúltima essa é a penúltima porque o povo não quer sair de casa essa é a penúltima tu canta essa Bruno vem Bruno vem aqui vem Bruno tu canta a tua Bruno eu amo vocês Bruno tu canta a tua e depois eu canto o resto vai Bruno valeu gente aí tu e o Wesley vão se embora e fica eu e o Tom cantando aqui até terminar ele tá pegando na perna como se ele fosse cantar com a perna tchau só essa vem Bruno só essa Bruno valeu ele voltou ele voltou eu amo vocês tchau ele voltou ele voltou vem aqui ele voltou ele vai se embora ele voltou ele voltou voltou novamente o cara jogava lá no Guarani de Sobral não tinha um dente na boca aí o cara diz assim como é que tu vai pegar uma bola com um dente na boca ele macho eu peguei com a mão não vou morder a bola não então assim é igual ele pegando na perna agora você faz primeira e segunda voz e eu tô não valeu que não chora por amor que não chora uma lágrima inédito obrigado meu Deus obrigado meu gente agradecer o carinho toda a turma que acompanhou a nossa live muito obrigado por tudo aí que Deus abençoe cada um de vocês nosso próximo encontro vai ser então Garota VIP live Garota VIP dia 24 de outubro se eu não tô enganado aguarde e o navio é o navio do safadão navio fevereiro e eu estou lá do navio ele vai pro navio também e eu vou também eu vou lá vai também Tom olha que o tom do navio do Roberto Carlos foi uma inspiração do Luiz Augusto né quando ele falou tirou a gente quer fazer a mesma coisa que o Tom fez com o Roberto verdade que o Roberto Carlos fez levou o Tom Cavalcante quantos anos de navio do Roberto são 14 anos 14 anos de navio 12 anos e em fevereiro tem o safadão com o navio inscrições faltam poucas vagas e eu quero colocar você pra ser um comediante fiquei muito feliz porque de fato a gente pegou essa receita que deu certo tá doido do Roberto Carlos que é né a gente copia a gente copia o que é o eterno e aí vem o novo Roberto Carlos aqui que é o safadão da parada com o Tomzão e com o Tomzinho pegou o tirozinho que é o Tomzinho e aí fechou e tá dando certo e os Sparmas e os Sparmas os Sparmas de vocês né muito bacana e você vai também no navio os Passas os Passas os Passas os Passas que ele participou do Passas e no navio o velho vai também eu assisti cara muito bacana mas muito bom mesmo não entendo o que ele fala que legal aquele trabalho que vocês fizeram muito bom são seis lives são seis lives que a gente tá na sexta live vamos pra próxima próxima show vamos encerrar com o que? obrigado Brasil até a próxima obrigado safadão obrigado e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri